E atenção que a festa vai começar! Sofoneiro, solta o fole! Vamos todos entrando! Vamos preparar para o cumprimento! Damas, cumprimentam os cavalheiros! E ela tá, tá movimentando, tá, 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 tá movimentando E ela tá, tá movimentando, tá, 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 tá movimentando E que comece o passeio! Vamos preparar para a grande roda! A grande roda! Late coração, cachorro, late coração Late coração, cachorro, late coração Late coração, cachorro, só daquele irmão Late coração, lá de coração Todos girando para a direita Agora todos girando para a esquerda Damas ao centro Os cavalheiros saem do sigo em volta das damas É hora de coroar! Vamos coroar as damas! Se trata a garota Sai da minha porta Rasgou minhas roupas Queimou doce e mola E eu tava de boa Cheia de história E agora chora, 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 chora Vai se trata a garota Sai da minha porta Rasgou minhas roupas Queimou doce e mola E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Cavaleiros ao centro Cavaleiros girando para a esquerda E as damas para a direita Do outro lado Preparar para a grande roda Olha o caracol Solta aquele beat gostosinho Gosta, 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 gostazinho Solta aquele beat gostosinho Gosta, 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 gostazinho Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Tapa e ano tá lançando essa outra boa pra meu nozinho Tapa e ano tá lançando essa outra boa pra meu nozinho Desenrola, bate, joga de ladinho Preparando o caminho da roça Tapa e ano tá lançando essa outra boa Olha a chuva É mentira Olha a cobra Já mataram Quando o grave bate forte A gata quer jogar Na 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 Quando o grave bate forte A gata quer jogar Na 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 Quando o grave bate forte A gata quer jogar Na 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 Quando o grave bate forte É hora da despedida